Oi minhas riquezas, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tá bom? Que comigo está tudo bem, que a minha família está tudo bem. Que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue suprindo a necessidade de vocês. Pode acreditar. Quando o salmista fala, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele fala nada, tá bom? Depende da gente acreditar. Vamos acreditar o que está lá no salmo 23, até o finalzinho. É maravilhoso, viu? E mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não será atingido. Acredite nesta palavra. Deus é na sua vida. Ele está cuidando de detalhes da sua vida, coisa que você nem pensa ainda vai acontecer de bom na sua vida. Tá bom? O caminho é preparado por Deus. Ele tem coisas boas para nos dar. Vamos acreditar, viu? Eu vim trazer uma coisinha boa para vocês hoje de novo. Mas uma dica. Olha, eu quero fazer... Que tem muita gente que gosta de alho. Deixa eu abrir aqui. Eu pôs aqui para ferver minha aguinha já. Eu tenho essas cabecinhas de alho aqui, ó. Tá? Eu vou fazer um curtido dela. Que eu costumo... Eu gosto muito de alho. Então, você tira essa primeira pedra assim aqui. Eu já tirei, sabe? Essa daqui nem sai. Aqui não sai e não tem importância. Você deixa. Eu vou fazer uma receita com a casquinha deste alho ainda. Tá bom? Já está quase tudo preparadinho. Tá? Ó. Eu vou pôr aqui dentro. Viu? Deixa eu pegar aqui uma... Um pincelzinho. Porque... É tudo de bom o alho. A... A... A conserva de alho. Desculpa aí de eu guaguejar. Tá bom? Ó. Não tem nada. É limpinho, sabe? Você dá uma... Ó. Ó. Vou tirar essa outra pelezinha. Tá bom? Então, ó. Deixa eu desligar a minha rata. Deixa eu pôr aqui dentro. Eu não quero que quebre a cabeça do alho. Sabe? Deixa assim, ó. Deixa eu pegar essa outra também. Vê se a pele tá solta. Se tiver soltinha, você tira. Tá? Se não, você deixa. Não tem importância, não. Viu? Eu vou fazer um... Um... Uma... Uma... Uma dica maravilhosa. Maravilhosa com a pele do alho, viu? Do alho, da cebola. Ó. Vou pôr aí. Eu tô pôndo com a colher. Porque a minha mão não cabe dentro desse vidro. Tá? Ó. Deixa eu virar também. Que vai ficar bonitinho, né? Ó. Virar alho. É uma brilha, né? Mas quando você quer as coisas do seu jeito, tem que sair do jeito que você quer. Não é verdade? Ali. Ele foi. Vamos colocar ele ali. Não precisou. Eu passar a minha... Ó. Ó. Tirei. Tá bom? Não tem nada, tá? Mas se você quiser passar a escovinha, alguma coisa, você passa. Tá bom? Ó. Vocês estão enxergando direitinho? Então, né? Gente, é uma delícia esse curtido de alho. É que o alho que eu tenho é esse que eu fiz, sabe? Eu fiz um prato com bastante alho. E eu acabei usando tudo. Olha. Deixa eu pôr também esse outro. Aqui. Eu vou ter que botar os dentezinhos ali, solto. Mas não tem importância, né? É que eu não tenho mais alho, tá? E eu, de fazer bastante vidros de comida, assim, de vidro, pra durar bastante, eu tenho que fazer a apresentação. Hoje eu fiz a apresentação da cenourinha minha do vidro. Você viu aquela carne de vidro lá? Então, olha. Eu vou pôr aqui também, viu? Eu só vou botar esse ar, porque eu não tenho mais ar. Tá bom? Vou botar esse solto e esse solto. Aí eu vou pôr, ó, uns pedaços de açafrão. Umas lascas de açafrão. Tá bom, gente? Lasquinhas, ó. De açafrão. Tá? Como eu sou sozinha, pra mim esse aqui tá ótimo. É que eu não tenho vidro. Vou botar umas pimentas, ó. Vou botar umas pimentinhas do reino aqui. Então, agora sal. Vou colocar um pouco de sal. Peraí. Salzinho. Esse alho vai ficar uma delícia. Sabe? Tá tudo aqui, tá todo mundo aqui. Vou colocar um pouquinho, ó, de cheiro verde desidratado, que eu desidratei ele. Tá bom? Vou pôr mais, pra ficar... É, salsinha. É uma delícia, né? Então, a gente vai fazer, ó. Olha. Tá bom? Agora eu vou pôr... Eu uso esse vinagre branco, que é melhor pra... Sabe? Agora, quem quiser botar outro vinagre, pode pôr. Umas quatro colheres, tá bom? Pronto. Já tá pronto o nosso... O nosso... Só tá faltando eu colocar água agora. Ó, essa água tá quentinha, tá bom? Ó. Viu, gente amada? Olha aqui. Quem gosta de alho, né? Essa aguinha do alho aqui, ó. Você pode usar ela. Eu coloquei sal, mas se você não quiser, não tem necessidade. Olha aqui. Tá? Tampinha esterilizada, o vídeo também. Viu? Você pode encher, você pode botar até aqui, ó, de alho. É que eu não tinha. E como é pra... Quando é pra vender, eu faço bem cheinho. Tá? Nesse caso aqui, é pro meu uso. Porque eu uso muito alho. E eu gosto do alho, assim, pra comer ele. Olha. Tá vendo? Aí eu posso deixar, fazer vários vidros. Deixar guardadinho, tá? Eu vou virar ele aqui, ó. E vou deixar por um tempinho. Pra tampa dele lacrar. Vou guardar esse aqui que eu vou fazer o nosso temperinhozinho com a casquinha do alho. Tá bom? Tá tudo guardadinho ali. Que eu quero mostrar pra vocês. Pra vocês não jogarem nada fora. Agora, a casca do alho, a casca da cebola. Eu vou fazer um tempero maravilhoso. Vocês vão amar, tá? Só que tem que ter uma técnica pra fazer, né? Porque a cebola vai pra debaixo da terra. O alho também, né? Sai debaixo da terra. Então, a gente tem que ter uma... Né? Olha aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar assim até amanhã, tá? Pra tampa lacrar, tá? Ó, ó. Olha aqui. Aqui tá muito quente. Vou pegar aqui pra vocês verem no... Aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver. Olha lá. Viu? É daqui uns três dias já pode consumir ele. Fica uma delícia. Gente, um beijo no coração de vocês. Se inscreva. Dá o joinha. Tá bom? Faça seu comentário. Aqui está, então, ó. A minha dica de hoje, ó. Viu? Uma delícia. Beijo, minha gente querida. Não se esqueça de tocar o sininho. De se inscrever. Tá bom? De me ajudar no canal. Eu agradeço. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Mas não se esqueça que o Senhor é o teu pastor. E nada te faltará. Tá? Ele é a nossa justiça. Tá bom? Ele é o nosso justiceiro. Ele faz tudo por nós. Vamos somente acreditar. Vamos somente fazer o bem. Nem que a pessoa faça o mal. Faça o bem pra ela. Tá bom? Que é assim o Senhor quer. Ele fala assim, amai os vossos inimigos. Tá bom? Vamos fazer isso? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração. Até a próxima dica.